Américo! Eu sabia que eu podia contar contigo, Cris, você vendeu tudo? Américo! A dona Amora confiscou tudo! E quando eu digo tudo, é tudo! É, a Amorinha nunca foi doce, mas agora parece que azedou de vez. Ah, eu deixei ela liderando lá o protesto. Eu sou gênero, não sou? É, você não perdeu, né, Fran? Não, não é perder tempo, não. Daqui a pouco eu vou pro meu quarto. Vou montar o kit ressaca. Antiácido, óculos e plaquinha. Plaquinha? É, plaquinha veio escrito, desculpa, caso você beba demais e passe vergonha. Pô, pode dar uma dessa pro Américo e olha que eles nem bebem. O kit ressaca essa hora? Que isso, gente? Ué, mas eu tava lá vendendo uma bebida bem ruim gelada pro povo. Aí amanhã eles vão estar de ressaca. Eu vou pro meu quarto agora que tem um gerador maravilhoso. O meu ar-condicionado tá pão-canto. E eu vou fazer o kit ressaca pra vender pra esse povo. Fui! Ó, meu sobrinho, eu vou andando também. Desculpa, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É, arreveder-se. Ô, Américo, vem cá. Sobrou a chai? Porque esse sobrou deve estar derretendo. Vai fazer o quê? Calma, Lucena, calma. Chega comigo. Ô, Cris. Cris, olha só. É... Eu só tenho você na minha vida. Então, cara, me ajuda a vender esses açaís aí, por favor. Pode vender por um preço mais baixo, entendeu? Só pra poder enganar o povo, pra acalmar esse povo todo. Olha lá, hein, Américo. Olha lá. Toma aqui. Bota aí. Quero ver tu vender tudo, hein, Cris. Vou recalcular minhas horas extras, hein. Falta um só. Vai. Aí, garotão. Acha aí. Ai, que susto. Olha, coitado desse dono do apagão, hein. A culpa também é sua, tá bom? Você instalar condicionado do mesmo jeito que você bate pênalti. Ô, Américo, a culpa é sua. Ah, a culpa é minha? É. Então eu coloco ela em quem eu quiser. O que que você fez com ela, cara? O que que houve, minha cochoca? O que que você tem, amor? O gerador do meu quarto também queimou. Tá tudo queimado. Não tem mais ar-condicionado. Meu quarto tá quente. Ah, meu amor. Eu tô aqui pra tratar de você. Mas se você me tratar com frieza, amor, já tô no lucro. Olha só, você é carioca. Você não tá acostumado com esse calor, hein? Eu sou carioca, mas eu não nasci no inferno pra ficar no quente. Eu quero saber qual foi o diabo que queimou meu gerador. Ô, Tioga, fica calmo que daqui a pouco o corpo acostuma, né? Amor, nem os termômetros estão acostumados. Como é que eu vou me acostumar? Não, mas a culpa não é minha, não, hein? Quer dizer que, então, além de dono do apagão, tá X9, né? Que história é essa, Gerson? Cotioca, é, é. Se eu sou o dono do apagão, ele é o dono do arregão. Tu é um arregão. Cotioca, é que eu fui instalar o ar junto com o Américo, né? E aí eu acabei queimando o seu gerador. Mas a culpa é dele, tá? A culpa é dele. Gerson, some daqui que eu não quero ver você tão cedo. Então eu volto mais tarde? Eu vou ali ajudar o Cris a vender o oaxaí, tá? Enquanto você esfria a cabeça. Ô, Fran, você quer aquele seu kit verão de volta? Ai, prima, se você não se incomodar, eu aceito. Obrigada, prima. Ah, 200 pilas. Pegar ou largar? Prima, eu tô chocada. Eu aprendi contigo, gata.